Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, o desafio vai ser uma coisa muito épica Estamos uniformizados iguais alunos de escolas Porque hoje o desafio vai ser comendo comidas escolares de escolas espalhadas pelo mundo Ou seja, a comida que os alunos de uma escola comem aqui no Brasil Com certeza é muito diferente das comidas que um aluno come no Japão, por exemplo E vai ser isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje A produção separou várias merendas de vários países diferentes E a cada rodada, cada um de nós vai sortear algum país pra experimentar a comida escolar deste país Dentro desse copinho nós temos o nome de vários países Vamos então sortear pra ver qual vai ser o país Cada um de nós vai experimentar a culinária escolar Começando com você, meu bem Ah, então calma Estados Unidos Estados Unidos, né? Já eu vou experimentar, olha só A merenda de uma escola japonesa França, eu tô curiosa pra saber qual que é o lanche deles lá Luísa, sua merenda da França Temos aí pão e bolo, né? Uma massinha Sim Tem carboidrato e proteína que é a batata E o franguinho assado E um queijinho Confesso que assim, batata frita e frango Eu tô mais acostumada a comer no almoço ou no jantar Mas vai que a merenda pode ser na hora do almoço Ou as crianças com mais tempo, né? Vamos comer Ana Clara, toma aqui sua merenda dos Estados Unidos Temos aí uma pizza Um milhozinho Aqui de sobremesa tem cereja E o famoso leite pra acompanhar tudo isso Crianças sortudas Porque lá em casa pizza é uma vez no mês e olha lá, né? Enaldo, aqui a sua merenda do Japão Aqui temos um arrozinho daquele mais grudadinho assim com peixe Sunomono, que é um pepino Uma saladinha de pepino Leite pra acompanhar isso aí Tem aqui miso É uma sopa à base de algas E uma frutinha cítrica, né? A laranja Eu queria dar a linha Mas tudo bem Eu vou experimentar, né? Eu tenho que estar aberto a novos paladares Gente, eu vou começar com esse bolo aqui que parece ser de chocolate Agora, já vou pro queijo aqui Colocar pra comer com o pão, né? Muito bom Batata e frango, não tem erro, né? Tá muito bom esse frango Bom, vamos então experimentar o meu isso aqui Deixa eu experimentar Gosto de peixe com arroz, normal Um arroz um pouco mais empapado, mas de boa Deixa eu ver agora essa sopinha aqui Deixa eu dar uma olhada Parece um queijo Não gostei muito não, galera Dessa sopa não Eu amei o meu lanche, sabe? É bem melhor, inclusive Eu não vou comparar com o meu lanche da escola, né? Que era coxinha Mas dá uma briga boa, coxinha e pizza Vou pegar aqui um pouquinho do milho Vou tacar aqui em cima dessa pizza E eu amei, no geral, o lanche Tá muito gostoso É diferente Eu gostei Já tô acabando aqui E confesso que eu gostei muito Não sei se na hora de merendar eu teria fome de comer o frango com batata frita Mas agora eu tive fome pra comer tudo Tava uma delícia Amei a combinação pizza e leite E agora eu vou terminar de comer a minha sobremesa Que são cerejas, né, gente? Uma curiosidade legal é que não existe cultivo de cereja no Brasil O que a gente acha que é cereja Na real é chuchu cristalizado Você sabia disso? Eu fiquei sabendo esses dias e nunca mais como cereja Eu amo chuchu O peixe e o arroz até desceu fácil Agora, isso aqui, Lala, tá difícil demais Eu me sou, Reinaldo, me sou E não desdenha não, viu? É muito tradicional E ele é comido em qualquer hora do dia Até de café da manhã ele é servido, você acredita? É tipo aquela sopinha de vó Aqui no Brasil a gente fala canja Que cura qualquer coisa Bom pra quando tá resfriado Pra quando tá com dor de cabeça Vou comer com mais carinho Como é que é o nome disso aqui? Me sou Vamos dar uma limpada na mesa E vamos sortear os próximos países E tomara que eu tirei Brasil Vamos então sortear os próximos países Vamos começar dessa vez com você, Lulu Espanha Não sei o que eles comem de lanche lá na escola Mas tô curiosa, espero que seja uma coisa boa Ai, ai, ai Queria tirar Brasil, né? Alemanha Deixa eu ver se eu comi um negócio de Alemanha Eu acho que tinha salsicha, não sei Enfim Ai, vamos ver pra onde vai ser a minha próxima viagem agora Hum Quênia Gostei Luizinha, sua merenda tá aqui Sobremesa tem ali uma frutinha Que é uma laranja A comidinha tá aí Arroz integral Uma saladinha de brócolis Vagem e tomate Um arroz integral com camarões Tem também aqui uma fatia de pão E gaspate Que é uma sopa de tomate Que é servida fria Eu gosto de quase tudo Confesso que essa sopa eu nunca experimentei E vagem Eu não sou muito assim de comer não Mas tá parecendo um pratão de almoço, né? Enaldo, sua merenda alemã Salsicha com batata Uma saladinha de cenoura com pepinos Mini pepininhos E um bolinho alemão de sobremesa Gostei Ana Clara, sua merenda aqui é basicamente uma mistura de grãos Temos aí milho, feijão, lentilha E pra completar aí no topo Abacate e repolho É diferente Nunca comei essa mistura antes Mas eu vou dar uma chance Vou pegar um pouco indicado aqui, ó Que é pra eu ter um pouco dessa experiência gastronômica Entendeu? Entender qual que é essa mistura Aí eu vou fazendo bagunça aqui Gostei Gostou Tem personalidade, tem sustância É, é bastante sustância Porque a gente tá comparando ele aqui ao nosso mexidão, né? Tem bastante coisa Ele se chama jitere É, gostei Eu acho que eu me dei bem mesmo Tirando a saladinha que eu não sou muito fã de pepino Essa salsichona, essa linguiça, sei lá do que É boa, mano Eu curto esse rolê Bom Bom Mal Ó, vou começar aqui Como que eu já tô acostumada a comer Um camarão com arrozinho Só que eu vou comer um brócolis também Não é mais prato cheio, né? Tem nem espaço pra partir Tomate Que eu amo também Aos poucos eu vou terminar Ai Não vou comer, né, galera? Vai sim Caiu na mesa, a mesa tava suja A mesa tá limpinha A gente passou álcool Hum 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 Vou deixar no cantinho aqui, ó E eu preciso de uma colher, né? Pra comer essa sopa Na verdade, essa sopa você mergulha o pão nela E come os dois juntos Ó, interessante Eu já vi uns negócios assim Sabe quando a gente come caldo no Brasil Eles oferecem Um pãozinho Não entra na minha cabeça sopa fria Pra mim sopa Como no quente Eu também prefiro É um mexidão mesmo, viu? Me deixou muito cheia É muito grão Eu achei gostoso Tô indo aqui pra hoje uma colherada E agora é fazer uma forcinha pra caber o dos outros países, né? Hum Vamos agora pra melhor parte, né? Deixei pra comer por último a sobremesa Que esse bolinho parece ser gostoso pra caramba Hum Hum Ó Recheio de chocolate, não tem erro Que delícia É bom demais Hum Ó, gente Tô terminando Terminei com a parte que eu menos gostei primeiro E agora Deixei a comida Vou comer a laranja de sobremesa Hum Tá docinha Hum Vou pra próxima rodada já? Cansei desse Bom, rapaziada Vamos então sortear agora os países dessa próxima rodada Começando com você, Luísa Tá, vamos ver China Eles devem comer peixe Ou inseto Já ouvi falar que eles comem inseto Eu vou comer Comer do Brasil Ai, eu tô ansiosa pra ver o que eu vou provar agora Depois do mexidão que eu acabei de bater Finlândia Gente, eu não faço a menor ideia do que eles comem lá Aninha, sua merenda da Finlândia Temos aqui franguinho, cenoura, vagem, mais saladinha ali de alface e tomate E aqui de sobremesa, um pudim Caramba, eu achei até parecido com o Brasil, sabe? Se você for pegar uma pessoa fitness Eu gostei Enaldo, a gente resolveu juntar vários dias da semana da merenda brasileira E colocamos aqui no seu prato Isso é um PFzão, né? Um pratão É, porque nem sempre dá isso tudo, tá? Tem arroz e feijão Isso aqui é um anguzinho com carne Pão Geralmente o dia que dá o arroz com feijão Não dá o pão, entendeu? É um ou outro Tem uma saladinha ali atrás E a frutinha de sobremesa Deixem nos comentários se você já comeu arroz e feijão de merenda Porque, mano, na minha infância eu comia só um pãozinho de queijo Era pouca coisa Eu não comi isso tudo, não É muita comida Luizinha, sua merenda da China Temos aí arroz e peixe Como você mesma pensou Ovos mexidos com tomate E uma saladinha de espinafre e couve-flor Uhum Acho que confundiram hoje da tarde com janta e almoço Bom, vou começar comendo aqui meu arroz e feijão E eu tô pra te falar que eu vou fazer um trem mais da hora, mano Pão puro assim é pá E eu gosto de pãozinho com recheio Então, ó Vou rechear ele com o que a gente tem Então, ó Vou botar aqui um pouquinho de arroz e feijão no pão Assim Vou pegar um pouquinho desse angu aqui, ó Vou colocar no pão também Que aí, rapaziada Eu acho que vai ficar top Hum 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 Bom, tá? Pão com arroz e feijão é bem bom Hum Hum Ai, gente Confesso que eu não tô mais gostando muito disso, não Eu já tô satisfeita Tô comendo comida que nem é a minha preferida Mas vamos lá, né? Hum, peixe delícia Como eu amo esse peixe Arroz com peixe, né? Normal Hum Vou pegar um pouco desse Ovo com arroz Ai, gente, tá fazendo muito negócio, não Confesso que espinafres É refogado E couve-flor Não são os meus legumes preferidos, né? Mas Se o couve-flor cortar, a gente couve ele Hum 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 E o espinafre com um pouco de arroz Haja barriga, hein, Aninha Haja barriga Eu não sei por que eu não cresci com menos tanto Que era pra eu ter dois mais de altura, né? Um pequinho de cada coisa, né? Não, gente Pra ter outra experiência gastronômica Um pouquinho também De alface Gente, eu só não vou colocar o pudim nessa experiência gastronômica Porque ele é sobremesa, né? Senão vai ficar vacaiado Mas vamos experimentar Tá gostoso Só de curiosidade, eu já vou dar um lasquinho aqui no pudim Só porque eu sou mais de açúcar do que de sal Só pra ver como é que tá Tá bem cremoso, ó Tá vendo? A bandeirinha Ela faz um furo mesmo Vamos ver? Hum Cara, que delícia Na boa, enchi, tá? Hum Hum Confesso Que eu acho que o que eu mais gostei nessa refeição Foi definitivamente a sobremesa Não ganha do nosso brigadeiro Mas é um belo pudim de chocolate Hum Ai, gente Confesso que Essa não foi a minha marmita preferida, não Acho que foi A que eu menos gostei Sem contar Que eu já tô bem satisfeita E eu tô com dificuldades, né? Pra mexer no prazer Hum Fácil não tá? Já tô bem cheio Mas eu acho que dá pra gente experimentar ainda mais uma merenda de algum outro país Vamos dar uma geral e vamos pra próxima rodada Ai, eu espero que seja uma merenda bem pequena Porque meus tamagos não aguentam mais um cisquinho de arroz Foi o meu, foi Inglaterra Ô, Luís Hã? Sabe o que que acontece quando chove lá na Inglaterra? Não sei não O que que acontece? Vira Inglalama Foi boa, velho Então vamos lá, gente Antes do canal do Michute do canal Eu tirei Singapura Deixa eu ver o que que eu vou comer Uma comida do México Vamos ver se a merenda do México é gostosa Luizinha, sua merenda da Inglaterra Vamos lá Sobremesa Bolo Inglês De comidinhas temos aí Um purêzinho com vagem Linguiça com couve-flor e queijo E ali uma ervilha Qual a parte do Eu queria uma merenda pequena A produção não entendeu? É porque a gente tá trazendo a merenda completa, sabe? Tá, respondendo a minha pergunta Então como você não me respondeu Todas as partes Enaldo Sua merenda mexicana Temos aqui um sanduíche de salame, queijo e abacate Batatas chips Um molhinho de feijão pra você molhar sua batata chips E de sobremesa Laranja, né? Entendi Tá de boa até agora, né? É só molhar batata no feijão com um pouco diferente pra paladar Mas não tá ruim, não Ana Clara, sua merenda de Singapura Temos aqui uma carne refogada Arroz Cenoura e repolho E de sobremesa, melãozinho picado Eu não entendo muito bem o conceito de sobremesa como fruta Mas eu gostei do resto Vamos dar uma olhada Pãozinho Com abacate Peso denso, tá? Sanduíche denso isso aqui Tem tipo um guacamole aqui dentro Deixa eu ver Tem até um queijinho aí que eu já vi Hum, tomatinho Hum, bom É exótico, né? Esse pão Ah Então vamos lá Pegar um pouquinho desse arrozito Um pouquinho de repolho Gente, é o quarto PF que eu bato no dia, né? Eu não aguento mais Na noite É, na noite, né? Tá um pouco demais isso daqui Vamos lá? É exótico Tá parecendo uma professora, sabe? De óculos, esse jaleco Você sabia que a faculdade de pedagogia pra se tornar professor lá em Singapura É uma das mais difíceis? Se não a mais difícil Tipo medicina aqui no Brasil, sabe? Sério? É muito difícil entrar Legal, né? Singapura é um país que valoriza os professores e tem uma comida da hora Quero visitar lá Bom, gente, vou começar aqui pelo couve-flor com linguiça Ervilha Hum, delícia Confesso que não é meu prato preferido Tá longe de ser Hum Hum Hum, não combina não Ai, Deus Por que comer com essas coisas, né? Cortei Hum Hum Ó Porém até que eu gosto mais Mas ainda bem que eu deixei a parte preferida por último Bolo de chocolate Hum Tô comendo agora batata com feijão Mistura exótica O sanduíche eu não gostei Mas a batatinha, tô gostando Gostei, mas tô lotada Eu não sei se eu aguento uma quinta rodada Hum Bom, meus amigos Eu acho que essa merenda desses países deu pra encher, viu? Deu pra encher por cinco dias Se você curtiu esse vídeo Se você curtiu conhecer um pouquinho dos lanches das escolas De outros países Deixe seu like nesse vídeo Porque, mano, a nossa equipe teve que pesquisar Teve que preparar essa comida pra gente Não foi fácil Então valoriza o vídeo Deixa um like pra gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês Não se esqueça também de se inscrever no canal Se você não for inscrito Pra você não vender os próximos vídeos aqui do canal Que é muito importante você se inscrever E me siga no Instagram Que é o Robenaldinho Pra gente ter um canal mais direto dentro e fora do YouTube também Fechou? O canal da Aninha também tá na descrição Pra vocês conferirem E as redes sociais da Luísa também Pra você poder conferir o trabalho dela também E é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui, meus amigos Até o próximo vídeo Valeu, falou e... PÁ! PÁ!